Música Difícil né, tem tanta coisa boa, graças a Deus que eu consegui durante essa minha trajetória toda e ainda espero conseguir antes de parar de jogar mas eu acho que o mais importante é sentir que você está fazendo a diferença na vida do ser humano você é uma inspiração, você tem um impacto bem positivo na vida das pessoas, principalmente dos jovens então acho que esse é o melhor prêmio que a gente poderia ganhar Música Primeiro acreditar muito, ter muita confiança naquilo que você se propôs a fazer é, lógico que nada vai vir de graça pra gente, nada vai vir muito fácil principalmente com muita determinação, vontade, principalmente coragem pra encarar os desafios é que você vai conseguir chegar aos objetivos, então acredite Música Música Absolutamente foi quando eu fui nomeada embaixadora da ONU isso aconteceu em 2010 e depois, ano passado eu tive o privilégio de ser, de me tornar uma das embaixadoras da UN Women né, então assim, uma coisa que não tem preço, a gente não ganha por ser bonita, por jogar bem mas sim pela tua história e isso pra mim não tem preço Música Eu acho que o melhor conselho e mais importante foi realmente quando as pessoas que, enfim, ao meu redor disseram pra mim, pra mim seguir em frente não desistir nunca, acreditar no meu potencial e independente dos obstáculos, sempre seguir em frente e foi aí que tudo começou a acontecer, né, até agora Música 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 Uau, eu acho que o América, o USA USA, os alemães Há sempre são tão bom de tocar contra eles é sempre tão difícil de tocar contra eles mas eu gostei do jogo Quando você tem que melhorar, você tem que mostrar tudo o melhor, então eu mantenho ambos os EUA e os alemães. A minha mãe é uma das pessoas que sempre me inspirou muito pela história de vida da gente, pela dificuldade que a gente encarou quando eu era criança e ela sozinha cuidando de 4 filhos, então ela era um motivo de inspiração e motivação diária. É muito difícil falar de um ou duas ou três atletas, a gente tem uma seleção de atletas maravilhosas. Por exemplo, aqui nos EUA eu sempre gostei muito do estilo de jogo da Mie Renn. No Brasil eu tenho a Formiga como uma das melhores atletas que eu já vi jogar e que eu jogo, que é um espelho para mim. Na Suécia tem a Molly Munström que jogou comigo, então assim, eu não posso somente falar de um atleta. Tem várias atletas que foram importantes e que são inspiração na minha vida. No masculino é muitos, muitos nomes, né? Tem o Ronaldo Fenômeno que eu adorava ver ele jogando, tem o próprio Cristiano Ronaldo, o Messi, o Neymar, então assim, difícil falar somente de um, mas eu acho legal porque são muitos talentos, né? A gente percebe que o tempo vai passando e cada vez mais talentos aparecendo. mal vim, mas eu acho legal porque tem a Neymar, então assim, eu acho legal. Eu acho legal.